Olá, está entrando no ar mais um programa Fala Vereador. É a oportunidade de você ficar por dentro do trabalho do seu parlamentar aqui no Legislativo Jauense. E nesta edição eu tenho prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Wagner Brasil de Barros do PROS. Vereador, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação imensa estar com você e com a população de Jau. Vereador, este é o último Fala Vereador do ano de 2018 e a gente está fazendo uma espécie de balanço com os parlamentares do trabalho realizado aqui na Câmara em prol da cidade. E eu quero começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor trouxesse informações sobre emendas parlamentares. O senhor esteve diversas vezes em São Paulo, em Brasília, procurando, buscando recursos para o nosso município de Jau. E esse trabalho deu certo, não é vereador? Com certeza. Durante o ano de 2017, eu estive por várias vezes, tanto em São Paulo como em Brasília, em busca de emendas parlamentares para atender a população de Jau, na área da saúde, né, que é muito importante essas emendas para ajudar também na questão da saúde. E conseguimos, tivemos sucesso em Brasília com o deputado Roberto de Lucena, conseguimos 500 mil reais para a Santa Casa de Jau. A Santa Casa de Jau é uma parceira da cidade, né, é uma entidade que necessita e que está precisando de recursos. Fomos até lá e o deputado direcionou 500 mil para a Santa Casa, para custeio, certo? A Santa Casa pode usar esse dinheiro, né, no custeio, na manutenção da Santa Casa. Isso é importante para a Santa Casa. Esse recurso o senhor pleiteou em 2017 e ele chegou em 2018, é isso? Para você de casa entender, todas as emendas, quando você solicita, é de um ano para o outro, tá? Então, você solicita em 2017, ela vem em 2018. As de 2018 vem em 2019. Então, nós solicitamos em 2017, né, e ela já veio nesse ano e já está nos cofres da Santa Casa de Jau. Bom, além dessa emenda de 500 mil, tem uma outra emenda de 200 mil reais do deputado João Caramês. Para que área, hein, vereador? Sim, 200 mil reais do deputado João Caramês, deputado estadual João Caramês, né, que é para custeio também. Essas emendas que a gente conseguiu para a Santa Casa, do João Caramês, do deputado Roberto de Lucena e do deputado Alto de Marques, mais 100 mil reais, que é para custeio, que é para manutenção da Santa Casa, né, porque geralmente as emendas, elas vêm para manutenção ou para equipamento, né, o bom é para custeio, porque aí você pode direcionar, né, até para folha de pagamento, né, dos funcionários, dos médicos, né. Então, só para a Santa Casa, esse ano, nós conseguimos 800 mil reais. Bom, é uma quantia bastante expressiva, não é, vereador? Sim. E é importante que o senhor visite esses deputados, que mantenha um contato estreito com eles, para que mais emendas cheguem para o nosso município. O senhor fez isso esse ano e já tem expectativa para o ano que vem de novas emendas. O senhor também, provavelmente, deve ter manifestado o seu apoio durante o pleito eleitoral. O que o senhor pode trazer de informação? O que eu posso trazer de informação é que eu já solicitei, tá, para você de casa saber, 2 milhões e 500 mil reais para o Hospital Amaral Carvalho, para construir no segundo andar o tratamento de medula óssea, que está sendo construído um prédio lá no Hospital Amaral Carvalho, e para o segundo andar precisa em torno de 2 mil e 500 mil reais para concluir, né? 2 milhões e 500. É, 2 milhões e 500 mil reais esse segundo andar. E nós já solicitamos o deputado Roberto de Lucena, que já deu um ok e colocou no orçamento para o ano que vem. Uma outra emenda que chegou para a gente esse ano e que veio como forma de uma ambulância, né? Foram 80 mil reais do deputado Roberto de Lucena, vereador? Sim, o deputado Roberto de Lucena direcionou para a Secretaria de Saúde de Jaú, 80 mil reais para aquisição de uma nova ambulância. Esse recurso já chegou, já está nos cofres do município, já está terminando a licitação para a compra desse veículo. Interessante. O senhor também fez pedidos relacionados a cirurgias de catarata, também com o deputado Roberto de Lucena. Eu gostaria que o senhor trouxesse informação para a população do resultado disso. Nossa, é um resultado fantástico, porque são pessoas que estavam há muitos anos na fila, né? Para fazer uma cirurgia de catarata. Tem mais de 630 pessoas aguardando a cirurgia de catarata. Iniciou agora no mês de outubro, né? Foi feito já 40 cirurgias. No mês de novembro, mais 40 e no mês de dezembro, mais 40 cirurgias de catarata. São 120 cirurgias de catarata que vão ser realizadas durante esse ano. E para o ano que vem vai se estender, porque nós temos esses 200 mil do Roberto de Lucena, mais 150 mil da Marta Suplicy, e eu coloquei no orçamento para o ano que vem, mais 200 mil, que é para zerar toda a fila. Você entendeu? Para você já pensando no ano que vem, para zerar toda essa demanda que existe na cidade, que é a cirurgia de catarata. Bom, é até interessante citar isso, vereador, que esses outros 200 mil que o senhor falou, eles vão para o orçamento municipal. Sim, isso é do município. Já está na LDO, 200 mil reais para o orçamento do ano que vem, para cirurgias de catarata. O senhor fez, inclusive, diversos requerimentos endereçados ao prefeito, pedindo a reserva de recursos para algumas obras e algumas intervenções aqui na cidade para o ano que vem. O senhor foi atendido, né? Com certeza, já está no orçamento, colocamos. É uma necessidade, é um anseio da população daquela região do Pires de Campos. Nós temos um centro de lazer lá, que inclusive leva o nome do nosso pai, que foi vereador nessa cidade, né? E que lá precisa de uma reforma. A reforma, o que é? Lá tem uma quadra, tem um campus society, tem um parquinho, tem a confecção que nós vamos colocar já no projeto novo, uma pista de skate para as crianças não precisarem descer de lá no parque do Rio Jaú. Então, toda essa reforma fica em torno de 200 mil reais. Então, já está destinado para o ano que vem, para aquele local, 200 mil reais para se fazer a reforma. O senhor também pediu a reserva de mais 200 mil para a Praça Ruti, Leonel e Masa. É na mesma região ou não? Essa é no Pires 1. Essa é dentro do Pires 1. Essa praça foi inaugurada em 2008, certo? E de lá para cá não se fez uma reforma que realmente precisava acontecer. Então, estamos pedindo esses 200 mil reais, que é para fazer a reforma no parque infantil, que é para fazer a reforma de arborização, de iluminação, de pintura, troca dos bancos. Então, a gente está pedindo uma reforma geral, revitalizar a praça toda, no geral. O senhor também pediu a reserva no orçamento de 500 mil reais para a reforma de parques infantis. Sim, isso é uma demanda muito grande da população. Nós temos hoje mais de 40 praças que têm parques infantis no município. Então, a gente pensando na cidade, na cidade como um todo, que a gente solicitou esses 500 mil. E tem mais um detalhe, eu acho que é importante já nessa substituição, nessa troca desses brinquedos, colocar os brinquedos adaptados para as pessoas com deficiência. É verdade. Porque hoje nós temos várias pessoas com deficiência que não têm um local apropriado para se brincar num parque. Então, a gente pensando nisso, a gente solicitou 500 mil reais. E muitas vezes, esses parquinhos, eles são a única forma de diversão e de lazer para as famílias mais carentes, não é verdade? Com certeza. A gente acompanha, a gente que mora em bairros, sempre morou em bairro, a gente acompanha e vê a felicidade de a mãe levar uma criança num parquinho, ver ela brincando lá. É um momento de lazer da criança e da mãe acompanhando o seu filho durante o final de semana. Bom, o senhor também pediu a reserva, também na área da saúde, de 300 mil reais para a realização de exames de ressonância. A gente sabe que é um exame de alto custo e que muita gente precisa. Com certeza. Quando eu estive na Secretaria de Saúde, a gente fez um levantamento na cidade de quantas ressonâncias precisaria fazer. Hoje nós temos mais de mil procedimentos de ressonância para ser feito. Lembrando que isso é uma obrigação do governo do estado. Essa ressonância é feita só em Bauru. Tem pessoas na fila desde 2016. Pensando nessas pessoas que estão na fila, que a gente fez essa solicitação de 300 mil reais para a aquisição desses exames de ressonância. Bom, isso também vem ao encontro do grande objetivo do Executivo e do senhor também na época como Secretário de Saúde, que é transformar a UPA, o prédio da UPA, em uma espécie de unidade de atendimento e de realização de exames aqui na cidade. E tem novidades em relação a esse assunto, não tem, vereador? Sim, Angelo. Você foi muito feliz quando você falou em desafio. Quando assumimos a Secretaria de Saúde, um dos desafios nossos era esse. Porque nós tínhamos ou renovava com a Santa Casa ou colocava a UPA em funcionamento. Então, o que eu resolvi fazer? Renovar com a Santa Casa no mês de junho e no mês de julho eu já fui para Brasília. Fui para Brasília para quê? Solicitar a mudança de finalidade da UPA. Certo? Mudando a finalidade, aí você não precisa devolver o recurso para o governo federal, que foi investido lá mais de 3 milhões e 500 mil reais. Corrigido hoje quase 4 milhões de reais que você não precisaria devolver para o governo federal. E, graças a Deus, o presidente da República, no dia 23 de maio, assinou um decreto autorizando a mudança de finalidade. E agora, no mês de novembro, no dia 4, ele assinou uma portaria regulamentando o decreto para que todos os municípios que têm as UPAs que estão paradas, mantem toda a documentação para poder fazer essa mudança de finalidade. Então, todo esse processo, minhas idas para Brasília, fui várias vezes para Brasília, tive várias vezes em Brasília. Vocês vão ver depois as fotos lá que eu tive com o ministro na época da saúde, né? Tudo, né? E foi esse trabalho que nós fizemos que, graças a Deus, nós conseguimos essa mudança de finalidade. Vamos colocar a UPA em funcionamento a partir do ano que vem, certo? Lá vai ter bastante médico de especialidades, vai ter uma viatura do SAMU, certo? Estamos, pretendemos levar também lá o CEL, que é um centro de odontologia que hoje está lá no CAIC, né? Num prédio que não é adequado para a demanda hoje da parte de odontologia, certo? Então, vai ser bem usado aquele local, aquele prédio, né? Para atender a população toda da cidade, né? É fácil acesso, hoje tem ônibus fácil que vai para lá, né? Tudo, né? Vai acontecer o prolongamento da vida ali, Arminda, Fulano e Bernardi. Então, aquele espaço vai ficar muito bom e vai ser útil para a população, que é o mais importante. Com certeza. Imperador, falar um pouquinho sobre a gestão que o senhor fez à frente da Secretaria de Saúde. E foi justamente naquela época que o senhor iniciou o processo para a futura informatização da saúde aqui da nossa cidade. É uma luta muito grande, né? Que o senhor travou e vem travando até hoje e a expectativa é que isso se concretize em breve. Com certeza. Isso daí é um anseio, né? Não só do Wagner, não só da cidade, mas de todo mundo. Porque hoje, você informatizando, eu estive na cidade de Itu, estive na cidade de Santa Bárbara. Onde foi informatizado? É uma beleza. Você tem o controle de tudo, né? Você passa a gerenciar tudo, né? E você compra certo, não compra errado, né? Não compra mais. Você tem o controle de tudo, de exame, de medicamento, né? Então, facilita muito. O mais importante, você economiza, economiza. Você economizando, você pode investir esse recurso em outras coisas dentro da área de saúde. Então, isso é um ganho para a cidade e vai ser concretizado ainda esse ano. Vereador, falar um pouquinho sobre projetos aprovados. Pelo menos um, acho que vai dar tempo da gente falar. Sim. Que é o projeto que institui o programa 192 Sem Fronteiras. Foi aprovado recentemente aqui na Câmara Municipal. É um projeto pelo qual o senhor tem muito apreço, não é verdade? Com certeza. A gente preocupado, né? Com essa juventude, né? Com esses jovens hoje que estão na escola. Então, qual o objetivo do 192 Sem Fronteiras? Certo? Que o pessoal do SAMU, o médico, a atendente, o enfermeiro, vá até a escola. Certo? E vai até a escola e faça ali uma aula mostrando como que é o atendimento do SAMU. Desde quando a atendente lá, né? Atende o telefone, né? Começa a conversar com a pessoa, vê o que está acontecendo. O atendimento que tem que ser feito, né? Então, passar isso para os jovens das escolas, certo? Para que eles possam saber como é feito esse atendimento. Que é um atendimento muito importante, né? E para que esses jovens amanhã, se precisarem, saberem como ligar no 192 e procederem, né? A questão do atendimento. Isso é de fundamental importância. Outro projeto do senhor que foi aprovado aqui no Legislativo esse ano é um que obriga os estabelecimentos de saúde a exibir uma tabela de preços dos serviços prestados aos usuários, aos pacientes. Qual a importância disso, vereador, para as pessoas que frequentam as clínicas particulares aqui da cidade? Olha, eu acho que é de fundamental importância, porque se você vai hoje no supermercado, você vê lá, tem a tabela de preço. Por que não, certo? As clínicas da cidade, os consultórios, colocar a tabela de preço lá? Para a pessoa vai lá, ela já vai ver o preço, se ela tiver condições, tal, para pagar, né? Então, eu acho que isso é importante, porque a gente é questionado na rua, fala, vereador, por que que hoje tem pessoas que cobram isso, cobram aquilo? Então, fixa a tabela lá, pelo menos a pessoa vai ali. Dá até para personalizar, né? Ali o atendimento é mais caro, o outro lugar é mais barato. Sim, aí tem opções também, tal, né? Então, isso é de fundamental importância, isso daí é uma lei que foi censurada já. E a gente vai estar agora cobrando, né, por parte do executivo que fiscalize esses consultórios, né, essas repartições na área de saúde. Vereador, nós teríamos muitos outros assuntos para tratar aqui no Fala Vereador, mas o nosso tempo já se esgotou. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço a você, agradeço principalmente a população de Jaú, que sempre tem dado apoio a este vereador, tem votado nesse vereador, tem acompanhado o trabalho do vereador. Eu não me canso de ir para Brasília, de ir em São Paulo, buscar recursos para a cidade de Jaú. Hoje nós estamos passando um momento muito difícil, certo? Que é a questão financeira. Se você não ir atrás, se você não conseguir recursos para a sua cidade, fica difícil administrar. Então, esse é o papel do vereador. E isso eu faço em prol da cidade de Jaú, em prol da população da cidade de Jaú. Nós recebemos hoje aqui no estúdio da TV Câmara, Jaú, o vereador Wagner Brasil, do PROS. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.